Olá, Anzos e Valentinas! Eu sou a Eleven na puberdade Eu sou o Breno e esse é o meu canal Breno Mareru E hoje vamos falar dela Megan Marco Meguinha, esposa de Príncipe Harry, ou como eu gosto de chamar, cabelo de fogo real Antes, eu lembro que assim todo mundo odiava a Megan Marco Aí eu pensei assim Gente, por que? A mulher não fez nada Pera lá Eu poderia simplesmente chegar na cara da Meguinha e falar o seguinte Acho você sim incoerente, acho que você está onde te convém em todos os seus jeitos, andados falas, posicionamentos e etc Mas, eu não sou disso, eu venho com argumentos, entendeu? Olha bem pra minha testa, tá escrito aqui desleixado, negligente indolente Não! Tudo deu errado porque Megan Marco é na Então, deixa eu arregaçar aqui minhas mangas Que hoje tem Hoje tem! Hoje eu falo da Dona Meg Não há como negar que Dona Meguinha atrairia a atenção de qualquer maneira entrando na família real Porque ela é uma atriz divorciada feminista uma mulher dos Estados Unidos da América, né? Mais velha com o príncipe Harry cabelo de fogo real e também afro-americana, né? Pra dar, assim, um caldo diferente ali na família real Isso tudo conta porque a família real representa a tradição Então, isso tudo é o que? Antitradicional Moderno Então, a Meguinha só dela estar lá ela dá uma brisa de modernidade pra família real O que é louvável? O que é louvável Vamos aplaudir? Mas quem cagou nisso tudo? Ela mesma Sabe por quê? Você sabe por quê? Então é o seguinte Dona Meguinha foi nascida e criada em Los Angeles a terra de Hollywood onde o povo tudo que quer ser famoso vai pra lá tentar a sorte, né? E a bichinha tentou mais de 10 anos de carreira abriu mala tipo num programa do Topa ou Não Topa fez participações especiais fez papéis pequenos e teve um papel relevante na série Suits Agora, você não vem me falar que essa série é boa, não porque eu assisti O Série Ruim da Borra e o papel dela também não era lá essas coisas, não Mas aí a Megamarko também né? Ela não é uma pessoa totalmente ruim É igual o Thanos Ele não é um vilão completamente ruim Ele não é nem um nem outro Ele é redondo Ele reúne características complexas O ser humano é complexo, né? Assim como Megamarko Ela também fez trabalho humanitário Sim Ela fez discursos E assim, a partir de 2014 ela foi mais empenhada em ações maiores Até fazendo discursos para as Nações Unidas Inclusive copiando o discurso da Eleanor Roosevelt Que eu acho que era uma inspiração grande pra ela Porque até no anuário da escola tinha uma citação da Dona Eleanor Por último mas não menos importante Dona Megan também arriscou-se na vida de blogueiragem Ela tomava conta de um blog chamado The Tig que eu vou ler aqui a descrição pra você Um portal para paladar exigente Aqui eles com apetite por gastronomia viagens moda e beleza O blog começou em 2014 E também não foi só ela que embarcou nessa não de fazer blogs de lifestyle A Dona Gwyneth Paltrow também teve o dela que até hoje tá lá funcionando Teve também a Serena Vanderbley que teve o portal dela o blog dela também de lifestyle que era assim uma grande boss E também tem a Kourtney Kardashian que tem lá o push assim um blog excelente um conteúdo assim pra mudar sua vida de verdade porque a Kourtney pode ter certeza que é ela que escreve tudo lá É assim que funciona os blogs das celebridades Depois de uma análise profunda sobre a blogueiragem de Dona Megamarkle eu diria o seguinte que ela é uma blogueira que ela foi né uma blogueira assim refinada chique politicamente correta que sabe falar bem e que também falta muito sal repetindo uma fórmula que já vem sendo usada há muito tempo da mulher clássica elegante que não desponta sabe na multidão que não tem nada de novo a oferecer só é mais uma e mesmo assim ela quer ser lembrada e famosa fazendo a mesma coisa que um monte de gente faz quando ela foi entrar pra realeza ela teve que abdicar do Instagram ela teve que abdicar da carreira da blogueiragem e esse pra mim que nem eu que tava lá casando é um aviso claro de que o que você tem que abdicar do indivíduo pessoa única porque você está entrando para a família real não é sobre uma pessoa Meghan Markle é sobre várias pessoas e é aí que a gente acha o que o calcanhar de Aquiles ou como eu diria o calcanhar de Akailes de Dona Meguinha porque porque ela achou que depois de anos querendo ser famosa ela ia entrar pra família real e ficar o que famosa porque ela viu como que era com a Lady Di o povo assim querendo saber de tudo a Lady Di tirando foto ai meu Deus Lady Di Lady Di Mega Markle não é assim amiga porque você pode falar assim ai mas ela era famosa quando ela saia pra comprar um pão que paparazzi que ia correr atrás dela não ela conseguia comprar o pão de boa entendeu ela não era assim esse tipo de famosa flop depois que ela entrou pra família real e viu que a coisa não ia andar do jeito que ela tinha pensado é que começam todas as quebras de protocolo uma atrás da outra o chá de bebê que ela fez em Nova York não fez no Reino Unido a primeira aparição pública do bebê que ela foi contra a tradição da família real né que ela resolveu lá aparecer sozinha depois de um tempo e nem foi na frente do hospital essa louca já tá fazendo coisa com a Disney e claro né o pior dos piores a renúncia como membro sênior da família real ainda tem uma cereja no bolo uma cereja podre porque ela também juntou com o Harry pra escrever uma biografia expondo a vida deles na família real Betinha Rainha Elizabeth II minha comade forças viu forças ao ícone espero que você continue com essa saúde de ferro porque vem aí bomba barraco de rico de família real ou seja tudo deu errado porque Meghan Markle é narcisista um dos traços do narcisista é o controle né e a necessidade de atenção falada ela ficou foi do jeito que ela queria não todos os esforços de Meguinha antes da realeza foram pra que ela fosse uma celebridade uma diva adorada pelo povão ela tentou de três jeitos nenhum deles deu certo Meguinha disse o que? eu renuncio eu renuncio com nem três anos três anos 2017 2020 para de ser louca mulher para de ser louca Meguinha porque três anos não é nada pra viver ali no meio tradicional da família real porque não adianta gente eles são tradicionais e vão continuar tradicionais porque é isso é assim a figura da tradicionalidade quantos anos a Betinha tem? 94 você acha que uma senhora que passou por tudo que Betinha passou dá conta de um desgosto desse? não dá não dá mas a Meguinha considerou isso? não narcisista pra você não ver que é implicância minha observa outros membros da família real vê se tem algum deles tentando dar depoimento sobre o que que eles fazem como pessoa e não como parte da família real a Meguinha foi lá e resolveu fazer documentário da viagem dela e do Harry amiga para de tentar chamar atenção pra você não é esse o negócio de ser da realeza não não é Hollywood é família real essa fama vazia que você busca Meguinha não vai te levar a lugar nenhum agora você tá fazendo só bosta atrás de bosta amiga você vai afundar no mar de bosta que no caso é figurativo né ninguém merece isso agora que você saiu também já descambou tudo cabe uma comparação de Meghan Markle e Lady Kate Kate Middleton porque Lady Kate entendeu qual que é o papel dela ali garantiu o conceito e a coesão da família real dona Meghan Markle achou que ela uma mulher que mal chegou já sentando na janela né ia mudar assim séculos de tradição da família real Senta lá né Cláudia Meghan a esperança que eu tinha virou o que ranço que bicho que me mordeu pra ter mudado de ideia o bicho ranço do reino ranço da família ranço do gênero ranço da espécie ranço e outra né com tanto macho por aí você foi encasquetar logo com quem príncipe Harry cabelo de fogo real ai Meghan me dá um tempo sabe eu não sei o que você tá querendo mais você já perdeu o controle tá descontrolada agora dá pra entender né o que o povo já começou odiando a Meghan Markle a bichinha mal entrou na família real e aí depois que ela entrou o que ela fez jogou tudo no lixo lógico que eu quero saber de você né ah você deve estar se perguntando o que é essa boneca aí Breno tá aqui nome dela Lilo apelido Xulil ela vai ser do elenco fixo do canal tá estão reclamando do meu cenário eu tô começando gente eu tô de mudança eu não posso comprar mais coisa entendeu já comprei a luz de blogueira aqui ó tô até bem iluminado você tá vendo pois é eu tô doido pra ver o que eu vou ler nos comentários o que você vai falar você acha que Meghan tá certa que ela o papel dela é cabaca família real dedo no si e gretaria você acha que né ela devia ter simplesmente aceitado que era o papel dela você quer você quer gravar e aí eu te pergunto Meghan Markle narcisista ou anarquista deixei uma dedada no botão do like te espero no próximo vídeo hein dá tchau minha filha aparecida nossa bônus se você ouvir assim Meghan Markle voltou com o seu blog não se assuste tá que ela tá surtada ela quer ser famosa a qualquer custo não se assustou não se assustou se você não se assustou tchau e aí se você não se assustou tchau